Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse chapéuzinho de bruxa, tá? Pra usar agora um Halloween, né? Uma fantasia. E ele é bem fácil de fazer. Então, pra fazer o nosso chapéu de bruxinha, a gente vai precisar de papel cartão, tá? Eu vou usar papel cartão, eu acho que dá pra usar a cartulinha também, tá? É... feltro preto, tesoura, lápis. Esse aqui é um elastiquinho que eu vou usar pra fazer a tiara, né? Colocar em volta da cabeça. Mas você pode usar o arquinho, pode usar elástico, o que você preferir. Treina. E pra decorar, vou usar esse tule rosa, tá? E essas florzinhas, ok? Aí você, pra decorar, você também utiliza o que você tiver, o que você quiser, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o chapéuzinho aqui no nosso papelão, tá? No nosso papel cartão. A gente vai precisar de duas partes retas, tá? Aqui tá retinha. Eu vou pegar a régua e vou fazer outra parte reta aqui desse lado. Eu tenho que formar um ângulo de 90 graus, né? E depois que eu fizer isso, eu vou pegar a minha franja. Como eu não quero um chapéu muito grande, eu vou marcar aqui, olha só. 13 centímetros. Em volta de todo esse ângulo de 90 graus, né? Então, aqui tem uma linha reta, aqui tem outra linha reta. Então, você pode pegar a quinazinha do papelão, aqui como não tem mais, né? Aí, eu vou marcar aqui, ó. 13 centímetros. Bem daqui desse pontinho aqui, né? Onde se encontram as duas linhas, eu vou marcar esses 13 centímetros. Ó, eu venho pra cá. 13 centímetros. E assim, eu vou fazendo até chegar na outra linha, tá? Prontinho. Fiz nele todinho aqui e agora eu vou recortar. Olha só, vai ficar assim, tá? E aí, aqui, ó. Quando você virar ele aqui, juntar aqui, ele vai formar pro chapéu. Vem? Vai formar o chapéuzinho. E agora, eu vou fazer a parte de baixo redonda, tá? Vou dobrar meu papelão no meio. Vou fazer um pontinho bem aqui, tá? Que vai ser o meio do meu círculo. E vou fazer um círculo com 10 centímetros de diâmetro. Então, como é 10, aqui eu vou marcar, ele tá dobrado no meio, eu vou marcar a metade, né? Então, aqui, ó, eu vou marcar 5. Dessa bolinha aqui que eu marquei, bem aqui no finalzinho, você vai marcando 5 centímetros, tá? Até fazer todo o meio círculo. Pronto, ó. Feito todo o meio círculo, vou cortar ele. Prontinho. Depois que eu cortar esses dois aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar eles também no feltro, tá? Esse aqui eu vou cortar uma vez no feltro, que vai ser a parte que vai ficar por fora, e esse aqui eu vou cortar duas. Vai ficar uma parte por cima e outra por baixo, tá? Prontinho. Eu cortei o feltro aqui uma vez e cortei duas vezes aqui da bolinha, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha cola quente e vou colar o feltro no papelão, tá? Essas duas bolinhas eu vou colar uma em cima e uma embaixo, e esse aqui eu vou colar só um mesmo, a parte que vai ficar pra fora. Pronto, tá tudo coladinho. Se for preciso, você dá uma olhadinha, se for preciso, você acerta ele, tá? Onde for necessário, pra gente poder montar o chapéuzinho. Aqui ele tem que ficar rente com o papelão, pra poder ficar melhor pra colar ali na base do chapéu. Tá? E aí aqui a gente vai fazer o que? Vai unir esse lateral com esse, ok? Prontinho, colei, tá? Aí aqui se você quiser dar um acabamento melhor, você pode pegar uma tirinha. Não vai ser essa, eu vou cortar uma mais larguinha um pouco. E aí você vai colar essa tirinha aqui, aonde tá aparecendo o papelão. Pronto, e aí depois eu vou fazer isso aqui, né? Vou colocar uma tirinha aqui, pra dar o acabamento. E vou pegar a cola. Olha só, vou montar agora o meu chapéu aqui. Vou passar a cola aqui, nessa parte. Com cuidado pra não colocar muita cola, tá gente? Pronto, depois que eu passar a cola aqui, eu venho aqui bem no meio do meu círculo. Tá? Olha só. E colo a parte de cima do chapéu aqui na base. Tá? E aí o nosso chapéu ficou assim. Como ele é preto, né? Não dá muito pra ver, mas tá pronto. E aí agora é só decorar. Tá? Como que eu vou fazer? Eu peguei aqui o meu tulo e cortei uma tirinha, tá? Você corta grande, não tem o tamanho certo não. Porque depois o que sobrar, você retira. A largura dela foi de seis centímetros e meio, tá? Pronto e meio, tá? Pronto e meio, tá? E aqui o tulo, tá? Duas partes, né? Duas tirinhas. E aí eu vou puxar aqui, né? Pra franzir ele. E vou ver o tamanho que eu quero que ele fique. Tá? Eu acho que esse tamanho aqui tá legal. E aí eu vou juntar as duas pontinhas aqui e dar um nó. Junto aqui, olha só. E dou um nozinho. Pronto, pessoal. Aqui você distribui ele de forma igual, tá? Pra esses... Essas... Os babadinhos, né? Os franzis ficarem todos iguais. E a gente vai colar aqui embaixo. Dessa forma aqui, ok? Não passei, deixei um pouquinho aqui no final sem passar, tá? Pra ele ficar soltinho assim no final. Você coloca aqui, centraliza ele. Tá? E cola. Prontinho, olha só, gente. Colei aqui embaixo, tá? E aqui eu já colei a tirinha que eu falei pra vocês, ó. Não aparece nada. E vou pegar a seninha pink, né? Que não tinha colocado na lista de material, mas vou pegar a seninha pink. Vou colar aqui em volta do meu chapéu. E aqui, ó. Vou deixar a emenda um pouquinho pra frente, que vai ser onde vai as... Onde vai as florzinhas que eu vou colocar, tá? Tá? Prontinho, pessoal. Olha só. Colei assim a linha, aqui em volta do chapéu. E colei as duas florzinhas aqui na frente. Ela vai ficar do lado, porque aqui é a parte que vai ficar pra trás, ó. Ela vai ficar aqui na lateral. Aí, cortei mais um circulozinho menor aqui de feltro, pra colocar aqui na parte de baixo. E aqui também tá o meu elástico. Ok? Já medi esse elástico na cabeça da minha filha, tá? Vou tirar só mais um pouquinho. Porque ele é um pouquinho mole. Mas eu já medi na cabeça da minha filha, tá? Na minha fanpage, ou mesmo na internet mesmo, se você buscar a tabela de medidas de elástico, de renda, de meia de cera, você vai encontrar, tá? Só que eu não tô mais pegando, como eu sempre falo, eu não tô mais pegando por essas tabelas. Eu meço sempre na cabeça da minha filha, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ver onde vai ficar o meio dele. Aqui é a parte de trás. E vou colar o meu elástico aqui. Tá? Olha só. Ok? Venho aqui com ele. Vou ver aqui como que ele vai ficar aqui pro outro lado. Olha só. Pra que ele não fique enrolando, tá? O sunset ficou aqui. E vou colar no outro lado também. Tá? E pra finalizar, vou colar essa bolinha de feltro aqui. Pra dar um acabamento e pra dar uma segurança melhor também pro elástico, tá? Como eu falei, se você quiser, você pode colocar na tiara também, ok? Então, vem aqui. E aqui. E tá prontinho o nosso chapéu de bruxinha. Aí, aqui, depois, quando terminar, você tira todas essas partezinhas de cola quente que fica, tá? E prontinho, olha só. Aqui é só colocar na cabecinha do bebê ou da criança, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.